Fala galera, isso aqui é com o Honda Fit Fizemos a instalação do LED com projetor Conseguem enxergar aqui? Isso aqui é um LED, tá vendo? O corpo do LED Essa bolinha aqui, na ponta Ele é um projetor O que esse projetor faz? Ele faz a linha de corte quando a gente acende o farol Eu vou ligar aqui o farol do carro Mostrar pra vocês como é que ficou Pra vocês terem noção de como que é Bom ter um LED com projetor Tá aqui, ó, farol desligado Farol ligado, ó, tá vendo? Se liga na linha de corte Farol alto, ele espalha Embaixo Ali, ó, a linha de corte Vou dar o zoom aqui, ó A linha de corte, a linha Reta, certinha Quem faz isso é o projetor Então se você tem um farol aí Que ele é H4 e você quer colocar O projetor nele Vem pra cartóis que a gente tem a solução Valeu galera, um abraço